Olá, sou a professora Jéssica da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim dar continuidade à rotina semanal para os alunos do quarto ano. Hoje eu trouxe para vocês atividades em língua portuguesa, história e matemática. A primeira que nós vamos tratar é língua portuguesa. Em língua portuguesa, hoje nós vamos tratar do gênero texto informativo. Nesse tempo de isolamento social, você já deve ter escutado e visto e lido bastante sobre o novo coronavírus. Mas será que foi o suficiente? Antes de entrarmos no tema, a gente vai falar sobre o que é o texto informativo. Ele carrega uma informação, como já diz o nome, né? A gente encontra ele em sites, jornais, revistas e até o jornal físico, né? E eu trouxe essas duas para mostrar para vocês, tá? Como exemplo. Na atividade, você vai fazer a leitura de textos informativos e relacionar com as informações que você já tem sobre esse tema, que é o Covid-19. Então aqui eu tenho este texto e esse. Você vai ler com a sua família. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Então você tem essas informações e vai comparar com as informações que você já tem. Então termine de ler com a família esses dois, compare com as informações, faça uma roda de conversa em casa sobre as informações que você tem. E tratando até sobre o texto informativo, a gente tem que tomar cuidado com as fake news. Tem muita coisa que não é verdade. Então você tem que pesquisar sempre em locais e sites seguros, tá? Na atividade 2, após a leitura, você vai elaborar perguntas e entrevistar um familiar sobre a atual pandemia. Então escolha alguém da sua casa, pegue o caderno para fazer o registro e pergunte. O que é pandemia? Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? Que nós conhecemos as duas palavras, né? Mas qual é a diferença entre elas? Já houveram outras pandemias na história? Como devemos nos proteger? Então essas aqui que eu trouxe são só algumas dicas de perguntas que você pode elaborar. Mas se você tiver mais outras dúvidas, pode pesquisar também, tá? Elabore perguntas e não esquece de registrar no caderno. Lembrando que todas as atividades que você está fazendo no caderno, coloquem a data para organizar as atividades, tá? A próxima parte, então, é matemática. Em matemática hoje, nós vamos trazer a resolução de problemas. Na atividade 1, proposta na rotina semanal, tá pedindo assim. Analise as seguintes situações problema e calcule. Problema A. Numa escola, há 1.850 alunos. Nos três turnos. O primeiro turno tem 585 alunos. Quantos alunos tem o terceiro turno? Se no segundo turno, tem 256 alunos a mais do que no primeiro turno. Todo problema matemático, ele traz dicas no seu enunciado para você saber o que você tem que fazer para proceder e para resolver esse problema. Então, você tem que prestar atenção nas dicas. Tá lá. Observe o valor total no início. Depois, destaque as informações dadas no problema. O número de alunos que estudam no primeiro turno. E faça já uma comparação com o que tem no segundo turno. Como que você vai resolver esse problema? Descubra quantos alunos estudam no segundo turno e depois subtraia o número de alunos que estudam no primeiro e segundo turno do total de alunos. Então, veja, não é um problema fácil. Você vai ter que elaborar estratégias para chegar nesse resultado. Lembrando que o problema, ele traz dicas de como resolver. E eu tenho que sempre prestar atenção em qual é a pergunta principal desse problema. Então, se eu tenho 1.850 alunos nos três turnos e eu sei que no primeiro tem 585, o problema está me dizendo que no segundo ele tem 256 a mais do que no primeiro. Então, primeiro eu tenho que resolver essa parte, para depois eu conseguir saber quanto tem no terceiro turno. Na B, no segundo problema, os pais de Marcos resolveram presenteá-lo no final do ano com uma bicicleta que custa 875 reais. A mãe de Marcos já economizou 280. Seu pai economizou 390. A madrinha do menino completará o valor que faltar. Quanto a madrinha de Marcos precisará dar para comprar a bicicleta? Então, nesse problema, para resolver esse problema, você utilizará o mesmo raciocínio que do A. Só que agora a gente vai trabalhar com valores monetários. Então, prestando atenção sempre no enunciado, qual é a pergunta. A gente já sabe o valor total da bicicleta, o que a gente quer saber aqui. É quanto falta, quanto a madrinha ainda precisa colocar para chegar no valor total. Utilizem as estratégias de vocês para chegar no resultado. A terceira parte é a história. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Atividade 1. Primeiro, vocês vão observar a imagem. Observa bem a imagem, o que isso te lembra, o que remete, o que descreve no caderno, o que está acontecendo nessa imagem, antes de tudo. E a partir da figura, pesquise com um adulto em seus livros das séries anteriores ou na internet, como foi a chegada dos portugueses ao Brasil, em que ano os portugueses chegaram ao Brasil, o que eles encontraram quando chegaram aqui, que nome eles deram ao Brasil logo que chegaram, tá? Lembra que eu falei das fontes seguras para a gente pesquisar? Então, aqui tem um link que vai ajudar vocês a responder essas perguntas, tá bom? Lembrando que todas as atividades têm adaptação para alunos com deficiência. A partir da pesquisa realizada, você vai procurar, nesse caso a palavras que está no material, palavras relacionadas ao tema, tá? Ao descobrimento do Brasil. Se você não puder imprimir, você pode pesquisar, você pode observar mesmo no celular ou no computador que você estiver usando para fazer a atividade e registrar no caderno, tá certo? Então, essas foram as atividades de hoje. Fiquem em casa, não se esqueçam de lavar bem as mãos, manter a higiene, usar a máscara se precisar sair de casa, compartilhar o link com todos os colegas e até a próxima!